As consequências do desmatamento são Destrói as florestas, acabam a vida dos animais e dos indígenas Tem dificuldade para se alimentar porque a floresta é o supermercado deles Diminui a biodiversidade e causa efeito de estufa A gente explica a qualidade da água Tudo causa o aquecimento global, está cortando as árvores, está poluindo o mundo Causa algumas mortes de alguns animais E é muito importante a natureza para a gente sobreviver Como podemos impedir que o desmatamento continue a acontecer? Qual a solução para o desmatamento? O que podemos fazer para acabar? Como acabar com isso? Para a gente conseguir acabar com o desmatamento, nós temos que agir em três frentes Ter uma polícia ambiental, uma fiscalização mais fortalecida E ter um discurso público dos nossos políticos que seja a favor das próprias leis que temos no Brasil E não compra. Agora, não adianta só colocarmos na mão do Estado, na mão da fiscalização essa função A empresa que compra o gado, o supermercado que compra a carne E até mesmo nós mesmos temos que saber de onde está vindo esse gado Se esse gado está vindo de desmatamento ou não Se essa soja está vindo de desmatamento ou não Se essa madeira for retirada de maneira legal ou não De modo a não pagar, a não financiar e não incentivar a continuidade desses atos ilegais A minha pergunta é O que acontecerá com o mundo e com o Brasil? Se todas as árvores da floresta forem derrubadas? Se o desmatamento continuar acontecendo com o ritmo atual Nós temos efeitos muito negativos para toda a sociedade Vários estudos já mostraram que quando você é retirando grande parte da floresta Você interrompe o ciclo das águas, você diminui as chuvas Você vai produzir menos alimentos e inclusive vai gerar um incentivo para desmatar mais áreas Para poder conseguir produzir a mesma quantidade de comida Gerando um ciclo vicioso, onde mais destruição gera mais destruição e menos alimentos E nós temos também um aumento da temperatura Infelizmente, as projeções para 2050, 2100 Enquanto muitos de vocês, crianças, vão estar aqui ainda Mostram que nós vamos estar vivendo um ambiente com temperaturas muito altas Inclusive com risco de vida Então, infelizmente, os efeitos são muito negativos e muito preocupantes Principalmente no longo prazo Eu gostaria de saber se tem como recuperar as florestas cenadas e desmatadas Tem como sim O primeiro passo é identificar quem fez o errado E aí você tem uma ação do Estado Que é, por exemplo, um termo de ajuste de conduta Ou então uma regularização ambiental Onde aquele que desmatou, ele vai ser obrigado a recercar aquela área Para poder impedir, por exemplo, que o gado entre naquela área específica E isso, aquilo permite que a floresta volte a crescer Você precisa, de fato, ter essa intervenção E ter essa proteção dessa área para que ela seja recuperada Além de ações como replantio e restauração florestal nas áreas mais afetadas E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL